O que mandou você pegar minha moto? E esse carburador aí? Robô do ferro velho, né? Claro que não. Foi um garoto lá que me deu. Garota que te deu? Vocês estão indo pra Cachoeira Verde? Vai ser um lugar melhor. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí, cara, o que você tá falando, cara? Mataram o Maurício! Como é que é? Vai, Calmaio! Ai, merda! Vai, 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 vai! A gente tá perdido, né? A gente já passou por aqui. Não foi seguindo essa maluca que a gente se deu mal? Quem são esses caras? Robô! E aí, vai, vai!